Música Criado em 13 de julho de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, estabelece condições de exigibilidade para os direitos da criança e do adolescente e estão definidos no artigo 227 da Constituição Federal. Além de direitos fundamentais, o Estatuto apresenta determinações para prevenção a qualquer ameaça ou violação de direito das crianças e dos adolescentes e dispõe sobre temas como informação, cultura, lazer, esporte, diversões e espetáculos. Em caso de violação de direitos, o ECA apresenta as medidas de proteção para crianças e adolescentes brasileiros. A lei ainda orienta toda a política de atendimento para os mais jovens, incluindo esforços dos governos e da sociedade civil nas esferas da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. No município, a Câmara de Osasco possui a Comissão da Criança, do Adolescente, da Juventude e da Mulher. Presidida pela vereadora Lúcia da Saúde, esta comissão tem como objetivo acompanhar programas governamentais relativos à proteção, promover a defesa, realizar debates e seminários e manifestar-se nos projetos de lei que tenham como matéria assuntos pertinentes à juventude, às mulheres, aos adolescentes e às crianças.